E aí F1 Maníacos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui voltando na segunda-feira depois do GP número 1000 da história da Fórmula 1 pra falar um pouquinho desse fim de semana que foi cheio de coisa né teve MotoGP, Fórmula Indy, Copa Truck, Jaguar e Trophy teve muita coisa, então pra quem gosta de velocidade esse foi o fim de semana, um dos fins de semana mais agitados do ano teve Nascar também, então opções não faltavam eu vou falar um pouquinho agora do que aconteceu então no Jaguar e Trophy teve a vitória do Sérgio Gimenez brasileiro, levando a bandeira brasileira pro lugar mais alto do pódio então muito legal na Fórmula E que eu tinha falado no vídeo anterior quem venceu foi o Mitch Evans conquistando a primeira vitória da Jaguar na categoria é uma grande conquista, engraçado, irônico, triste é uma mistura de sentimentos porque essa vitória vem logo na primeira corrida e que o Nelsinho Piquet não tá mais na equipe né o piloto que substituiu ele, o Alex Lin na verdade nem foi tão bem, terminou entre os últimos mas o companheiro de equipe, agora ex-companheiro de equipe dele o Mitch Evans, o Nelsinho Holandês acabou levando a primeira vitória da marca na categoria então é uma grande conquista pra marca e tá todo mundo muito feliz como eu disse, uma pena, uma ironia uma coisa muito louca que isso só foi acontecer depois da saída do Nelsinho depois disso a gente teve posso falar também sobre a Copa Truck teve essa etapa agora em Campo Grande e quem levou o título dessa Copa na verdade eles fazem algumas etapas e aí formam campeonatos até pra conseguir premiar mais pilotos e tal quem venceu a Copa, a primeira Copa tivemos aí a vitória do Beto Monteiro além disso na Fórmula Indy o GP de Long Beach na Califórnia como eu disse um circuito tradicional a Fórmula 1 já esteve por lá por algumas vezes a vitória foi do Alexander Rossi que dominou a etapa de ponta a ponta praticamente ele largou em primeiro, terminou em primeiro a etapa foi um pouquinho rechada de algumas emoções não é pra dizer que foi aquelas mais emocionantes a Fórmula Indy vem passando um problema que é porque desde que eles mudaram o kit aerodinâmico o carro parece que não tá mais legal pra fazer ultrapassagem as ultrapassagens diminuíram parece que estão sofrendo um pouquinho aquele problema que tem na Fórmula 1 e não é o que a gente gosta a gente gosta de ver muita ultrapassagem chegando já perto do final do fim de semana da lista de coisas que tiveram no fim de semana teve a MotoGP que Mark Marks desde que ele corre na MotoGP desde que a MotoGP corre lá no GP dos Estados Unidos com ele no grid ele venceu todas ele nunca perdeu nos Estados Unidos perdeu dessa vez ele acabou caindo sozinho numa curva ele não venceu a vitória parecia que ia ficar com o Valentino Rossi tava todo mundo na torcida acho que não tinha uma pessoa que não tava torcendo por ele porque ele já passa por uma longa uma longa seca mas aí foi o Rins e ganhou dele na Suzuki o Rins ficou muito feliz postou foto no Twitter não dá pra não ficar feliz também com a vitória do Rins mas cara todo mundo queria a vitória do Valentino Rossi eu fiquei triste que o Valentino Rossi não ganhou imagina se você acompanha a etapa também deve ter ficado chateado e aí por fim agora a gente chega na nossa grande estrela do final de semana a GP número 1000 da Fórmula 1 foi no circuito de Xangai na China a GP da China de 2019 a vitória foi de Lewis Hamilton como não poderia ser diferente a Mercedes dominou a etapa ela fez dobradinha com Lewis Hamilton em primeiro e o Valtteri Bottas em segundo a terceira dobradinha do ano eles vão se aproximando de um recorde de dobradinhas seguidas não dá pra acreditar que alguém vai conseguir parar a Mercedes a gente sabe que o Leclerc quase venceu no Bahrein ele dominou a etapa tinha tudo pra vencer mas acabou não vindo a vitória sorte de campeão do Hamilton a vitória caiu no colo dele lá no Bahrein e aqui na China ele na verdade passou logo na largada o Bottas passou seu companheiro de equipe e aí dominou a etapa inteira não teve pra ninguém acho que o que a gente pode destacar além disso é que mais uma vez a Ferrari fez ordem de equipe pediu pra o Leclerc deixar o Vettel passar porque o Vettel teoricamente era mais rápido mas acabou não sendo ficou muito aparente mas aí nisso de deixar passar na estratégia que eles tentaram diferente com o Leclerc o Leclerc acabou caindo pra quinto então a quarta posição ficou com o Verstappen Vettel em terceiro além disso o Alexander Albon fez uma ótima corrida largou dos boxes e pontuou ele foi eleito piloto do dia pelos fãs da Fórmula 1 então fica aí uma dúvida no ar será que o Albon vai assumir o lugar do Pierre Gasly? o Gasly andou melhor nessa etapa mas ainda não deu certo ainda não foi mais alguns destaques então o Huckenberg abandonou então a Renault mais uma vez com problema Raikkonen pontuou mas apesar disso o chefe de equipe dele o Frederic Vassin da Alfa Romeo disse ele estava cruzando os dedos estava rezando pra que o motor não quebrasse então parece que o motor Ferrari tem sim alguma fragilidade o motor Renault parece que tem mais fragilidade até que o próprio Honda que vinha andando muito mal nos últimos anos e parece que nessa temporada está andando bem você viu o Verstappen pontuando aí nas etapas eu acho que o motor evoluiu e chegou no ponto que a Honda esperava em termos de confiabilidade claro ainda falta um pouquinho de potência mas se eles conseguirem ganhar a potência que falta a Red Bull tem tudo pra dar até trabalho pra Ferrari em algumas etapas mais provavelmente em Mônaco pode até ganhar apesar de que o Conor disse que a expectativa ele tinha um objetivo pra essa temporada vencer uma etapa ele acredita que já não vai vencer mais é isso então a Fórmula 1 volta em duas semanas com o GP do Azerbaijão Baku sempre uma corrida muito boa ano passado foi uma das melhores corridas do ano esse ano não deve ser diferente fica ligado aí no site da FU Mania FU Mania FU Mania.net FU Mania.com.br siga as nossas redes sociais siga a nossa página no Facebook pra você que não é inscrito no canal se inscreve aqui embaixo deixa um comentário fala o que você achou do vídeo nos dá feedback falo o que vocês querem ver a gente falando aqui a gente quer trazer mais vídeos pra vocês mais opinião mais informação entrevistas vamos ver o que vai rolar por aqui deixa o seu joinha não esquece do joinha e assista os nossos vídeos aqui não sei se vai estar desse lado ou desse lado aqui vão ter alguns vídeos sugeridos pra você tá bom então a gente se vê logo logo eu volto com mais algum vídeo pra você muito obrigado por ter assistido até aqui um grande abraço e até mais e aí e aí e aí e aí